Por mais de seis meses por ano, o pássaro cetim macho passa todas as horas do dia construindo um arco com folhagens. Mas essa estrutura não é um ninho, ela é o seu apartamento de solteiro e o pássaro cetim mexe nele obsessivamente. Enquanto outros pássaros usam suas plumagens coloridas para atrair as fêmeas, os pássaros cetim usam ramos e objetos coloridos para atrair parceiras à procura de um romance. As estruturas variam de uma simples palha curvada até torres impressionantes que podem durar gerações. Cada espécie tem uma fixação particular por cores específicas. O colecionador mais inquieto é o pássaro cetim azul, que coleta qualquer coisa desde que ela seja azul. Esses pássaros são artistas da natureza. Eles não só fazem esculturas com grama e gravetos, como alguns também pintam sua estrutura com uma tinta feita a partir de plantas mastigadas, carvão natural e saliva. Pássaros cetim passam muito tempo criando suas obras de arte, já que eles trabalham por amor e não por dinheiro. Se a estrutura dele for suficientemente impressionante, em apenas seis meses um único macho pode acasolar com até cinquenta fêmeas. Mas, como muitos viciados em trabalho, esses caras não têm tempo para cuidar da família. As fêmeas têm que construir o ninho e criar os filhotes sozinhas. Isso tudo para que esse obsessivo decorador possa concentrar todos os seus esforços em construir estruturas maiores e melhores.